Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Ficha de locução, data da fundação 14 de setembro de 1989, fundadora Zélia Rocha, reativado em 14 de setembro de 2019, regente Jonathan Araújo. Vice-regente Felipe Vieira, baliza Brenda Caroline, mo Carla Vitória, vístico Escudo Ícaro. Coreografia trabalhado coletivamente das Pimentinhas. Informações. A Banda Elite de Salvador renasce após a desativação do Colégio Caribé, em parceria com a Escola Municipal Otaviano Pimenta. E com vocês, em julgamento, a panfarra Elite de Salvador! A C, E, A! 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 Ação! Ação! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti